Domingo estamos eu e Pumba aqui, ó, vocês já sabem o que o Pumba tá aqui, né? Porque ele é o guardião da minha escada pro Heitor não subir, já que vamos falar de maternidades. Tudo certo, minhas bonitas? Dias de maternar aqui neste canal. O Pumba, ele já virou parte da decoração da minha casa. Às vezes eu apareço filmando alguma coisa nos stories, vocês olham o Pumba ali na escada e dizem Ah, o guardião da escada. O Heitor tem um respeito pelo Pumba e com ele ali no topo da escada, o Heitor se mantém seguro. Gente, o assunto hoje é um assunto polêmico na maternidade. Na verdade, vocês já pararam pra pensar que todo assunto relacionado à maternidade é polêmico? Por que que isso acontece, gente? Por que que na maternidade as pessoas ingestam o seu pensamento e acham que só a sua experiência é válida, que só a sua experiência é correta? Eu sinto que as mães estão mais empáticas ultimamente até do que quando eu comecei com os vídeos de maternidade. Eu sinto que as pessoas estão julgando menos, enfim. É importante dizer que... Eu já falei isso outras vezes, mas não custa registrar novamente, né, gente? Que eu não sou especialista em comportamento. Psicóloga, psiquiatra, psicopedagoga, psiconada. Eu sou uma mãe de primeira viagem que se sente muito à vontade nesse espaço pra compartilhar as suas experiências. E hoje é, sim, um assunto polêmico, porque vamos falar de cama compartilhada. Como sempre, eu relato pra vocês as minhas experiências, né? E eu vou te dizer que a cama compartilhada foi e é ainda um pouco, menos. Mas foi uma grande questão pra mim no meu maternar, sabe? Era uma coisa que não encaixava pra mim. Tudo pra mim... Eu fui bem... Fui bem general no primeiro ano do Heitor. É que, assim, ó, eu me comprometi a não surtar com as questões de maternidade. E deu muito certo, sabe, gente? Tipo, todos os meus desafios, que com certeza tu deve ter passado aí no teu maternar também, eu achei que me saí bem justamente porque eu me comprometi a não surtar. Eu me comprometi a cuidar do meu emocional. Uma pessoa me falou uma frase que eu levo pra mim, assim, até hoje. Que o Heitor é um peixe e eu sou o oceano que ele navega. Então a gente tem que estar em sintonia e a frequência que eu passo pra ele interfere no comportamento e no bem-estar dele. Então se eu tô ansiosa, estressada, nervosa, eu passo isso pra ele. E desde recém-nascido, acho que antes até dele nascer, eu pensava muito nisso, assim, de que eu não iria surtar. E deu certo. A questão da cama compartilhada era uma coisa que pra mim... Eu não queria de jeito nenhum fazer a cama compartilhada. Porque eu pensava, assim, eu via crianças grandes com resistência de dormir nas suas camas. E eu pensava, ai, por que que não botou na sua cama? Aquela julgamento que a gente faz antes de ser mãe, né? Por que que não botou na cama antes, né? Quando era mais novinho, enfim, porque deixou chegar nesse estágio, enfim. Só que as coisas mudam quando a gente vira mãe. E se não fosse em relação à cama compartilhada, em outras experiências que a gente vive no maternar, a gente muda de opinião, a gente muda a visão, né, quando a gente sente na pele. O Heitor nunca dormiu uma noite inteira de sono. Nunca. Nem recém-nascido e nem agora que ele é grandinho. O que que acontece, tá, gente? Eu não posso reclamar, porque eu também nunca passei uma noite inteira embalando o Heitor. Graças a Deus as nossas experiências noturnas não foram traumáticas, assim. Mas eu nunca tive uma noite de sono. Faz dois anos que eu não sei o que é dormir à noite, né? Porque no final da gravidez eu também não dormia a noite toda, tinha crises de insônia, enfim. E depois que o Heitor nasceu, muito menos. E até hoje é assim. Já era pra ele estar dormindo uma noite inteira? Isso é muito relativo, gente. É de criança pra criança e a gente fala muito aqui em respeitar o seu filho como um indivíduo único. Em não comparar, né? Enfim. O Heitor tem suas questões em relação ao sono. Descobrimos que possivelmente ele tem os adenoides aumentados, o que dificulta a respiração. Ele ronca. E isso atrapalha o soninho dele, com certeza, né? Mas existem outras questões também. Até os oito meses de vida, o Heitor tinha um padrão de sono super definido e eu tive algumas conquistas em relação ao sono dele. Como ensiná-lo a dormir sozinho. Quem lembra nos vlogs dele bem pequenininho que eu colocava ele no berço e esperava ele adormecer e ele dormia sozinho. Sem incentivo, sem embalar, enfim. Então até os oito meses, tinha a questão do mamar. Ele mamou ainda por um período na madrugada. Até os quatro, cinco meses ele ainda mamava na madrugada, enfim. Mas a gente tinha um padrão estabelecido que funcionava por algumas horas. Ele acabava ficando no berço dele. Ele foi pro berço dele no dia que ele completou dois meses de vida. Ele foi pra cama dele, pro quarto dele, né? Antes disso ele dormia no berço do lado da minha cama. Porque dentro daquilo que eu acreditava, eu achava que quanto mais cedo eu trouxesse esta independência pra ele. Como a gente é ignorante às vezes, né? Enfim, trouxesse essa independência pra ele melhor. Dificultou muito a minha vida, porque antes ele tava no berço ao lado da minha cama. Eu estendi a mão e tava tudo bem, né? Ou até pra pegá-lo pra amamentar era muito mais fácil. Mas eu pensava que era um sacrifício que eu tava fazendo. De eu levantar de madrugada, no frio, enfim. Pra atendê-lo, eu pensava que era um sacrifício por um futuro mais calmo, mais tranquilo à noite, né? Lendo engano, né, gente? Porque, enfim, eu tô até hoje esperando uma noite inteira de sono. Quando o quarto dele nunca aconteceu. Até os oito meses era ok, porque ele ficava na cama dele tranquilamente, tipo, até umas cinco horas da manhã. Eu atendi ele uma, duas vezes e ela dá um tapinha na bunda e ele voltava a dormir, né? Às cinco da manhã eu já tava exausta e com muita resistência, muita resistência, eu acabava trazendo pra dormir comigo. E aí era paz, né, gente? Mas eu persistia, né? O Diego dizia, traz pra dormir, assim, todo mundo dorme, enfim. Eu não, ele tem que ficar na cama dele, porque é melhor pra ele no futuro. É um sacrifício que eu tô fazendo agora, mas é pro bem dele, enfim. Aos oito meses nós viajamos pros Estados Unidos. Quem é da hashtag aqui, antiga da maternidade real, viu, né, os vlogs, enfim. E o Heitor adoeceu lá. Ele ficou muito, muito, muito resfriado. E passou a dormir comigo, grudado em mim, porque eu conseguia controlar a temperatura dele, porque ele fazia febre, ia atendê-lo mais rapidamente. E junto comigo ele se sentia mais seguro e dormia melhor. Então ele ficou doze dias seguidos, dormindo comigo, desde o primeiro sono até pela manhã. Aí, meu amor, foi um caminho sem volta que a gente nunca mais conseguiu recuperar. Todo aquele trabalho que eu tinha feito dele ficar na cama dele por mais horas, acabava vindo pra minha cama só o amanhecer, enfim, a gente perdeu na viagem. Porque ele passou a entender que o lugar dele na cama era com a mãe. E aí, gente, eu entrei numa briga interna muito maior. Sabe aquela conversa que a gente teve aqui domingo passado de comparar? Foi a pior coisa que eu fiz. Porque eu comparava o Heitor com as crianças que dormiam a noite toda na sua cama. E isso pra mim gerou um sofrimento no meu maternar sem necessidade, sabe? Tipo, mesmo eu tentando entender que ele era diferente, que ele tinha suas necessidades, que cada criança é uma, isso era uma coisa que era difícil pra eu aceitar. De que ele era mais tranquilo, mais seguro, dormindo comigo. E que, por mais que relutasse, eu sempre acabava cedendo. Então, antes que ele vinha pra minha cama às 5h30, às 6h da manhã, ele passou a vir pra minha cama à 1h da manhã. A gente fazia todo o processo do soninho no quarto dele, e ele, à 1h da manhã, ele acordava e não tinha jeito dele dormir sem ser na minha cama. E eu cada vez fui cedendo mais, fui cedendo mais, mas com um conflito interno muito grande, de achar que aquilo não era certo. A gente tava retrocedendo na minha cabeça, né? Mas, ele deitava na minha cama e dormia direto, até às 8h da manhã. Aí, ele passou a ser um bebê que não dormia mais do que 2h seguidas de sono, pra um bebê que dormia a noite inteira. Mas comigo. E eu pensei, não tem que ter alguma coisa errada comigo, então. De achar que isso não é certo. Porque eu ficava numa dualidade, num conflito dentro de mim, de querer o meu filho perto, de ter aquele carinho, aquele momento. Porque, gente, ninguém abraça gostoso como o Heitor abraça, tá? Só pra dizer pra vocês. De ter aquele bichinho colado no meu pescoço durante a noite, fazendo um chamego. E, ao mesmo tempo, de achar que eu tava retrocedendo, que a gente já tinha evoluído numa questão do sono, que eu tava andando pra trás, enfim. Até que eu comecei a tentar enxergar por outro lado. Tipo, eu preciso de uma luz, eu preciso conversar com alguém que faça a cama compartilhada e que não sinta a culpa que eu sinto. Porque tudo foi tão redondinho nesse primeiro ano, tipo, mesmo com os conflitos, com os desafios, com as culpas, com as frustrações, as coisas se encaixaram, sabe? E a questão desse sono, dessa cama compartilhada, pra mim, não tinha alguma coisa errada ali. E aí eu comecei a pesquisar em fóruns, em sites, em artigos de psicólogos, de psiquiatras, de especialistas em comportamentos, nos benefícios da cama compartilhada. E nessa questão de que, realmente, pra algumas crianças, não todas, voltamos a falar na questão de que cada criança é um indivíduo único, né? Esse contato físico é necessário. Assim como a criança precisa de ti durante o dia, ela precisa de ti durante a noite também. Enfim, e que, dos benefícios da questão emocional, da segurança, enfim... E uma frase me chamou muita atenção. Que é uma coisa que eu já falei pra vocês várias vezes, mas que parece que na questão do sono, aquilo não encaixava pra mim, né? De que toda fase na infância passa, e passa muito rápido. De que vai chegar o dia que ele não vai mais querer dormir comigo, que eu vou querer abraçar ele pra dormir e ele não vai querer. E aí eu comecei a meio que confortar o meu coração. Ai, Lu, mas atrapalha a vida do casal. Gente, acho que não. Se o casal é parceiro, se o casal conversa sobre o assunto, se o casal namora de verdade, eu não acho que atrapalhe não, sabe? O que a gente tenta fazer aqui em casa é com que o Heitor entenda, porque hoje ele já tem um entendimento, ele tem um ano e meio, né? De que o quarto dele, a cama dele, é lá. E que ele está na cama da mamãe e do papai. Então, a gente sempre começa a rotina do sono no quarto dele. Salvo se ele está com alguma coisa, algum incômodo, doentinho, enfim, ele já começa a noite na nossa cama. Mas ele entende, então, que o quarto dele, que a cama dele é lá. E, gente, eu tentei de tudo. Eu troquei a cama milhões de vezes. Eu agora estou com uma cama de solteiro pra que eu pudesse deitar com ele. Não, chega uma hora. Várias vezes durante a noite que eu atendo ele, ele só senta na cama, eu deito ele e dorme de novo, né? Mas chega uma hora que ele fica em pé e levanta os bracinhos e não tem crise de fazer essa criança deitar na cama dele de novo. Hoje em dia, está tudo bem? Está tudo 80% bem, na minha cabeça. Porque eu adoro, eu entendi que eu durmo, ele dorme, o Diego dorme, que a gente fica muito mais descansado, que a qualidade da nossa noite melhorou muito. O Heitor dorme uma noite inteira, sem acordar, sem pedir. Às vezes eu tenho sonho, pesadelo, sei lá. Mas, enfim, o padrão dele mudou, né? Desde que eu entendi que tudo bem essa cama parcialmente compartilhada, né? Que não é um bicho de sete cabeças, que não é uma coisa que não é saudável. Enfim, porque eu fui pesquisar a respeito. E escutei o meu coração de mãe. Por que está parcialmente bem? Porque eu queria que ele dormisse a noite toda no quarto dele, né, gente? Eu fico pensando, se eu vou ter um segundo filho, eu vou enfiar essa criança onde aqui, né? Mas hoje eu entendo que as necessidades dele, como indivíduo, como uma criança única, que não é igual a outras crianças, é ficar perto de mim durante a noite. Eu adoro esse chamego, gente. Ele tem uma mania que me incomoda muito, que é puxar meus cabelos. Eu fico doida, porque eu fico enxaqueca, enfim. Mas é muito engraçado pensar que um dia eu vou sentir falta de tudo isso, sabe? Então isso que é um assunto tão polêmico, que foi um assunto conflitante pra mim na maternidade, hoje a gente leva com mais leveza aqui, em casa. E eu cheguei à conclusão de que o meu quarto e a minha cama vai estar aberta pro Heitor pelo tempo que ele quiser. Se ele com 15 anos quiser dormir agarrado na mamãe, a mamãe vai achar como aquele... Não, não, 15 anos não. Mas enfim, o quanto ele me quiser, o quanto ele precisar de mim pra se sentir seguro pra dormir, hoje eu entendo que ok, que tá tudo certo, que tá tudo bem. Me conta como é pra ti aí. Vocês fazem o uso da cama compartilhada? É uma questão ok pra vocês? Como isso aconteceu? Como é essa tua experiência? Ou o teu filho é daqueles que dorme a noite toda no quarto dele desde sempre? Parabéns. Eu preciso tirar o chapéu pra ti pro teu bebê. O meu aqui não. Mas tá tudo certo hoje em dia, gente. É que eu falei pra vocês, são fases, né? Tudo passa. E a gente vai sentir saudade de cada uma delas, viu? Me conta aqui embaixo as tuas experiências. Comenta comigo, abre teu coração. Vamos trocar as nossas figurinhas sem julgamentos. Vamos sentir a dor e a culpa da outra mãe. Vamos segurar uma na mão da outra e dizer vai ficar tudo bem, vai passar. Certo? Conta com teu like aqui no vídeo, teu comentário, pra eu deixar o coração. Tô aqui ansiosa, esperando o que tu tem pra me escrever. A gente se fala muito em breve. No próximo vídeo eu tô de volta. Até lá. Tchau. 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 Tchau.